Oi, gente! Hoje é episódio 8 de The Sims e vamos ver se a gente casa hoje, hein? Vamos lá! Aff, minha casa tá toda suja! Tá, calma aí. Deixa eu pedir um dia de folga, porque... Né? E vou chamar o Zeste pra vir aqui. Pra gente casar hoje, logo, de uma vez. Tomar banho, não. Comer, vamos comer. Refeição rápida. Cereal. E, enquanto isso... Ai, tá... Nossa, são quatro e meia da manhã. Por que eu acordei? Ixi, vou ficar de mau humor. Pausa. Vamos arrumar aqui. Eu vou tirar isso aqui do lugar... Ai, eu tirei a árvore inteira. Calma aí. Só um pouquinho pra fazer o lugar do casamento, né? Ah, vou deixar aqui. Tá, vou fazer o casamento aqui. Casamento... Eu sei que tem o negócio pronto, mas não vai dar certo. Fiz e deu caca, gente. Calma. Eu tinha feito... Eu tinha feito... Ele deu muita caca. É... Ah, não. Eu queria branco. É, branco é melhor. Aqui. Não vou pôr muito banco, não. Então, eu tinha dado caca porque eu construí um negócio de casamento pronto. Que é isso aqui, ó. Casamento. Não. Onde que eu tinha achado? Ah, era esse daqui, ó. Eu tinha comprado esse daqui, mas, sei lá, bugou o negócio, deletou todas as minhas portas, minhas geladeiras, tudo. Fez minha bagunça. Não sabia o jogo sair. Eu não entendi o começo. Tá, é... Vamos lá, voltar pro jogo. Eu tenho que limpar as coisas. Ah, eu queria comprar o arco de casamento. Eu comprei. Tá, eu tô com fome. Tirei o dia de folga. O Johnny está dormindo ainda. Claro, né? Claro, quem me tá acordando nessa hora? Tem mais alguma coisa suja por aqui? Não. Então, eu vou aproveitar, vou tomar banho. Hoje é meu dia de casamento. Vou tomar um banho de espuma. Vou fazer xixi. O que mais? Vou esperar o Johnny acordar. Deixa eu limpar isso aqui. E daí eu vou fazer o bolo. Nosso bolo de casamento. Bolo branco, né? Esse aqui, né? Tá. Tomara que hoje dê certo. Tô me divertindo ali na banheira. Fazendo xixi. Daí eu vou... O Zest já deve ter acordado, né? Acho que ele já acordou. Tomara que sim. Onde eu vou? Ah, eu vou limpá-lo. Agora eu vou fazer o bolo. Uhul, meu bolo de casamento. Tô ligando pro Zest. Venha, venha, venha. Ai, ele vai chegar logo. Vou ficar lá na porta já, porque ele fica bravinho quando eu não vou atendê-lo, né? Então, enquanto isso eu faço o bolo. Ah, ele chegou. Convidar ele pra adentrar. Meu bolo tá pronto. Iiii, beijar. Eu vou todo o maridinho. Joana Blosh. Ips, eles tão saindo só pra se beijar. Ai, o que mais? Vamos planejar o casamento. Antes... Não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Casamento. Convidar todo mundo. Uhul. Ai, menos esse cara. Esse cara era muito mal. Esse também. Ai. Anovedor. Vai essa mulher. Mixólogo. Vai esse cara. Musicista. Vai essa mulher. Tá. Agora vamos escolher um lugar. Em casa. Em casa. Ai, meu Deus. O Johnny tá furioso. Fizemos as pazes já. Fizemos as pazes. Ainda bem. O que é que é que é que é a bochecha dele? Baquerar. Ele tá muito bravo, gente. Cadê meus convidados? Estão chegando. Nossa, essa mulher tá bem animada. É a Zoe? É a Zoe. Ela tá bem animada. Por que que eu tô bravo? Ele tá bravo? Por quê? Vamos contar uma piadinha pra ele. O objetivo principal é casar, né? Tá, vamos colocar velhinhas no bolo. Adicionar efeito de casamento. O Zé está muito bravo. Como é que ele diga assim? Aê, beijo de casamento. Deixa eu ver como é que é. Ah, é só isso? Então tá, né? Agora, eu tenho que conversar. Tomar bebidas. Fazer convidados assistirem cerimônia. Conversar com convidados por duas horas. Onde tem algum convidado? Tá todo mundo lá em cima, né? Tá descendo. Ai, por que que tá todo mundo lá em cima? Ah, eu já conversei por duas horas com alguém? Noivos se paquerarem. Cadê meu noivo? Tá aqui, vamos paquerar. Podiar aparência, mais escolhas, com a tica. Declarar amor eterno. O que eu quero? Comprar uma piscina com área mínima. O som tá tocando. Perfeito, perfeito. Só falta eu, com o vestido de noiva. Tem que paquerar... Tinha que paquerar três vezes. Mais esfolhas, abraçar... Tem que preparar a bebida. A mulher tá fazendo bebida? Ah, eu tinha um negócio de bebidas na outra casa, lembra? Agradecer por vir. Quem é você? Ah, é o Dom, é o Dom. Agradecer por vir, todo mundo. Vai, vai, leva. Agradecer por vir. Tá, vamos lá pro Marco. E pra cara em conjunto. Vem com um monte de gente. Quem são esses caras? Fogo! Fogo! Quem? Por quê? No meu casamento? Ah, mulher, por quê? Tá. Quem vai apagar o fogo? Vai ter que ser eu? Ah, que coisa. Todo mundo saindo correndo. Fogo no casamento. Que legal. Apagar. Ah, não tem alguém que tá apagando. Uhul! Quem tiver uma foto disso? Olha isso. Tem gente correndo, tem gente apagando fogo. Não. Isso também... Ai, meu Deus. Não foram embora. Imagina se todo mundo vai embora. Ah, não. Ah, não. Eles estão indo embora. Pausa. Não vai embora. Não acredito. Eu vou casar mesmo assim. Não quero nem saber. Onde eu estou? Cadê o Zeste? Vamos casar logo? Antes que aconteça mais um desastre. Aê, os que ficaram, ficaram, entendeu? Cadê o Zeste? Por que eu não tô com o vestido de noiva? Trocar de roupa. Ah, não tem. E agora? Vai formal então, né? Vai, vamos casar o Zeste. Cadê o Zeste? Cadê o Zeste? Ai, ele tá vindo. Tempo? Eu não tô com o vestido de noiva. Pausa. Como é que eu ponho o vestido de noiva nela? Ela quer saber, ela é sozinha. Tem que chamar as pessoas. Nossa, nem conheço esse cara. Como é que eu chamo as pessoas? Tá, vou me casar de roxo. Vai. Só quero casar. Vamos casar. Awww, calma aí. Não importa o que tá todo mundo comendo. O importante é que a gente vai casar. Sim. E eu vou casar de roxo. Tá, né? Tá, né? Olha o vórafecho. Aê, vieram! Aê! Que moção! Tá, tô pegando minha foto! Ah, perdi! Calma aí, que tô muito perdida. Oi! Que amores! Beija, beija! Foto! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. De todos os ângulos. Com os convidados, né? Com os fogos de artifício. Ai, como é que eu vou conseguir? Ai, a Juliana vai atrapalhar. Foto meio torta. Foto! Uhul, casamos! Tá, calma aí. Agora vamos mais perto deles. Calma aí, tô muito perto. Assim, foto. E agora? Acabou! Gente, eles casaram! Tá, agora a gente tem que tomar bebida. Cadê as bebidas? Nossa, tem lixo aqui no chão. O que é isso? É lixo. Vamos cortar o bolo. Cortar o bolo. Ai, só não gostei porque eu não tô de vestido branco. Mas tudo bem. Ela é moderninha, né? Vamos lá cortar o bolo. E Johnny está brincalhão. Eu estou feliz. Ah, olha só a comida que ela fez. Que legal, né? Ai, corta o bolo. Carenzy. Ai, corta o bolo. Fweb, mabiza shivu. Chantaya, mexo. Peguei a primeira fetinha. Ah, já fiz isso. Ah, já cortei o bolo. Agora, tomar bebidas. A gente precisa tomar bebidas. Mas eu acho que não tem um bar. Vou comprar um bar. Bar. Esse bar é muito grande. Não vai caber na minha casa. Só se eu colocar o pequenininho aqui. Tá. Provisório, provisório. Eu sei que tá feio. Mas só pra ter bebida na casa. Preparar bebida. Vai esse. Doce condimento. Onde eu fui? Compartilha o bolo de casamento. Olha que bonitinha. Oh, que fofos. Calma aí, calma aí. Tá, eu vou fazer as bebidas. Tá, eu vou fazer as bebidas. Oh, Gorg. Eee, casei, gente. Agora, eu tenho que fazer ele morar aqui, né? Mas eu vou fazer as bebidas antes de terminar o casamento. Eee. Olha a comida, que chique. Vamos ver a comida de perto. Olha. Tá aprovada, tá aprovada a cozinheira. Não, não tá aprovada, porque ela queimou meu fogão. Fez pegar fogo no meu casamento. Deve ser o fogo. Eee. Eee. Agora, eu vou preparar outra bebida. Beber. Eu estou muito feliz, olha. Ah, que opção. Tá, agora eu voltei a ficar feliz. Loni, o cara vai fazer a bebida. Ah, claro, ele é um e-colo. Ah, claro. Ele é um e-colo. Ah, toma a bebida, toma a bebida. Ah, toma a bebida. Ah, toma a bebida. Qual bebida? Hum, borrifo ou marino? Marinho. Ah, eu tomei duas bebidas, já falta uma. Vamos tirar uma foto juntos? Fazer clássica Mais escolhas Onde eu tenho? Calma ai Eu cancelei Calma ai Cadê eu tirar fotos juntos? Tirar fotos juntos Selfie Eu não tomei minha bebida Vou preparar para todos Cadê eu? O que é isso? Eu e o cara estamos no mesmo lugar Eu e o cara estamos no mesmo lugar Awww Divisão e mescla O Zeste vem para cá Você vem para cá Vender todos os móveis do lote dele Ele era pobrinho Tadinho Ainda bem que eu sou bem rica A gente vai ter a nova expansão Que é ao trabalho de The Sims Estou louca para comprar Vai lançar dia 31 Hoje ainda não é Mas provavelmente quando esse vídeo for ao ar Vai sair dia 31 Então eu vou comprar Ai eu estou louca para montar uma confeitaria E fazer o Zeste ser médico E eu vou ter minha confeitaria E eu vou ter babies E agora vamos voltar para o jogo Cadê? O Zeste está no trabalho Ele está atrasado pelo trabalho O que que ele era? Eu nem sei Caçador de shows Eu quero fazer xixi Zeste, não vá no trabalho não Nossa, quanta gente no banheiro Eu vou fazer xixi Nossa, eu estou horrível Está todo mundo indo embora Porque acabou o casamento, né? Tchau Obrigada por virem Obrigada por virem Obrigada por não fugirem também Né? Aí todo mundo está indo embora Agora sou só eu e meu amore Eu estou com fome Vou aproveitar e vou comer Nossa, estou passando mal no banheiro ali Vamos comer Tá, e depois disso eu pedi diversão A primeira janta dos dois juntinhos Ih, sabe o que ele ia dar um zoom? Então tá né, ele foi embora Ah não Que fofo Eu pensei que ele ia embora Mas ele foi sentado ao meu lado Foto Fofos Ai gente, essa câmera fica morrendo agora Mas então eles estão conversandinho Zarf Somzo Quink, quink Abba Ha ha O que eu quero? Quero beijar o Johnny O que eu quero? Mas eu também ia comer Mas eu também ia comer Pode ir Vai lá Eu vou limpar E agora A gente vai tentar ter um baby Iiiiih Não vai limpar não Pra que limpar a diarista vai vir amanhã Vamos tentar ter um baby Oh yes Vai, vai, vai Nossa Tô morrendo Como sempre Ah Que fofo Animo Isa Animo Vai lá Eles gostaram desse quarto Então esse vai ser o quarto deles E agora E agora a gente vai Tentar ter um baby Tomara que seja Aquela Uma menina primeiro Ou Pode ser um menino Tudo faz Tudo faz Tomara que dê Ah, vamos no banheiro ver se eu estou grávida Fazer teste de gravidez Estou muito feliz E aí E aí E aí Tô nervosa Tô nervosa Uhuuu Fica aí Pausa, 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 pausa Eu tenho que avisar ele Não, eu vou avisar ele? Não, eu vou bater papo, pessoal Calma aí Não, calma Ele tá avisando? O que? O que? O que? O que? O que eu quero? Beijar a... Ah Fazer a passagem Aquela paquerar Sussurrar O que que ele quer? É, vamos ver aqui Conhecer pessoa nova Assistir TV Beijar Ele já tá beijando Beijar Polisensual Gente, então Por hoje é isso, né? Ai, que fofinho Agora eles estão casados E agora vai ter... Mas, gente O que que eu quero? Bater papo com a Isabela Que muito bom Eu vou bater papo É de aqui Beleza Fica 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 Ai, que amores Ah, que amores Ah, que amores Ah, que amores Ah, que amores Johnny descobriu que Isabela é escritora no local E as que eu amarei E as que eu amarei Morsah Editora Bacanabe Johnny é estravertido Ah, que amores Ah Ah Ah, que amarei Chega, chega, conseguimos casar Agora a gente vai ter um baby Então é isso Muito provavelmente no próximo eu vou estar trabalhando Na minha confeitaria Se der certo Então é isso gente, eu vou botar isso pra dormir Você também vai dormir E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até os próximos Episódio 9 E ai, tô tão empolgada com a nova expansão Se você gostou não se esqueça de clicar em gostei pra mim Aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal Beijinhos e até o próximo vídeo Tchau